Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é segunda-feira, 13 de maio. Celebramos a memória de Nossa Senhora de Fátima, meditaremos na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículos do 29 ao 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Eis agora, falas claramente e não usas figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a fé não é a certeza humana segura, mas é um dom de Deus. Que Deus concede a quem Ele quer, quando quer e como quer. Jesus, no Evangelho de hoje, nos apresenta que Ele não usaria mais figuras, mas revelaria no Espírito tudo aquilo que a igreja precisa. A revelação é algo que Deus faz para orientar o seu povo para o norte, orientar para o próprio Jesus, que vem na plenitude dos tempos, para revelar tudo aquilo que Deus queria dar ao seu povo. Então, toda a mensagem que o Espírito Santo revela aos homens, tudo aquilo que Ele traz é para a nossa salvação e para nos conduzir a Jesus, que, por sua vez, nos leva ao Pai. Estamos na sétima semana do Tempo Pascal, e esta semana começou com a grande certeza que o Filho subiu ao Pai. Agora tem um homem inteiro, carne da nossa carne, raça da nossa raça, no centro, no coração da Trindade. E neste homem, neste corpo bendito e santo, todos nós que somos o seu corpo, a igreja, iremos morar na eternidade. A ascensão do Senhor, como rezávamos ontem na liturgia do domingo, já é a nossa vitória. Por isso, na nossa oração hoje, nos direcionemos ao Pai e peçamos sempre mais a graça do Espírito Santo, para que possamos entender as palavras reveladas. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, recaia sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta meditação com os seus, ajude o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã, com mais um Palavra da Salvação. Amém. 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 Amém.